Oi, bem-vindos de volta, eu sou a Mia, que a gente fala de muita make, hoje a gente vai falar desse super lançamento que tava todo mundo super apreensivo, que é o BT Shimmer Blush da linha Bruna Tavares, né, eu tava super ansiosa por ele porque eu amo blush, então se possível se inscreve aqui abaixo, ativa o sininho, já deixa o like pra não se esquecer que me ajuda bastante, que vamos começar. Gente, eu adorei as cores, eu sou apaixonada por blush, eu queria todas as cores, porém eu não sou muito fã de tons alaranjados pro meu tom de pele, se bem que eu já tô um pouquinho arrependida de não ter comprado, eu acho que é o Madagascar, que é um tom bem de tangerina, mas depois de testar os blushes eu talvez compre o próximo também. Mas as duas cores que eu resolvi escolher dessa vez foram o Malibu e o Bali, que eu vou mostrar pra vocês. Bom, ela vem nessa caixa aqui, ó, com a identidade visual da linha da Bruna Tavares, que é bem bonita, né, bem característica dela, de longe você reconhece os produtos da Bruna Tavares, eu adorei a cor da caixinha, que é um tom de rosa envelhecido, né, com azul marinho metálico, bem bonito. Aqui atrás vem muitas informações que eu vou ler pra vocês, além disso vem o selinho do Crouch Free, né, que é um produto vegano e Crouch Free, e essa aqui, ó, essa aqui é a embalagem por dentro. É um acrílico, tá? Não é um acrílico simples, é um acrílico bem resistente, tá? É, não é pesado, mas é um acrílico resistente, é transparente com a logo azul metálico da Bruna Tavares, que é o espelhinho dela, que é a logo da marca dela. Eu amo embalagens em acrílico. Entre acrílico e papelão, eu prefiro muito mais o acrílico, eu acho bem mais bonito, apesar que eu sei que tem muita gente que não gosta por causa da questão de quebrar, tá? Esse aqui é o tom. Eu vou mostrar, essa aqui é a cor Malibu. Bom, vou ler o que que a marca diz, tá? Compra no site da Pharma Make, que é a empresa, né, que produz, que revende, né, os produtos da Bruna Tavares, vou deixar o link aqui abaixo, pra se vocês quiserem comprar, já tem o link aqui, só pra facilitar a vida de vocês, eu não ganho nada com isso. E o que a marca diz, o BT Shimmer Blush é um blush ultra suave e macio. Sua fórmula foi feita com pigmentos micronizados, opacos e cintilantes. Essa mistura garante cor aliada a um glow radiante, que se mescla com a pele, proporcionando efeito natural e permitindo construção de camadas. Então, a gente vai ver se é isso realmente. Vou mostrar outra cor pra vocês, que é o Malibu. E desde que começou a coleção, foram as duas cores que eu realmente mais gostei. E agora, eu tô bem interessada no Madagascar. Ó, esse aqui é o Malibu, esse aqui é o Bale. Os dois, um do lado do outro, pra vocês verem bem de pertinho, na luz natural, eu não tô na ring light, tá? Eu passei o dedo neles pra fazer o swatch do take, que vai ficar aí pra vocês. Então, vamos falar sobre o valor. O BT Shimmer Blush vem 5 gramas, tá? R$ 59,90 no site da Pharma Make, que eu vou deixar o link aqui, como eu disse. E, por exemplo, essa paleta aqui, ó, que eu vou comparar com essa paleta aqui da Vult, Disney, Princesas e Vilãs, essa da Cinderela. É uma paleta que vem 4 tons de blush diferente, que é o todo que tem 14 gramas, ou seja, cada um com 3 gramas e pouco, entendeu? Vem muito mais produto. Ela tem um preço, acho que cheio de R$ 67,00, mas tá sempre em promoção. Eu comprei ela por algo em torno de R$ 45,00. Então, vale a pena ver a comparação que eu vou fazer no final do vídeo, pra ver se são parecidos. Por exemplo, eu tô com a pele já toda feita, né, só não passei blush, fiz um contorninho aqui mais abaixo, também não passei iluminador, pra não influenciar, já que são blushes bem iluminados. Eu também comprei o BT Mirro, que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Não, vou fazer a resenha aqui, vou fazer um vídeo só pra ele, porque eu vou comparar ele com o Diamond Bomb, que tava todo mundo se perguntando se parece e tal. Aliás, esses blushes também eu vou comparar com o produto nacional, que eu acho que pode ser bem parecido, depois vocês fiquem aí pra ver que vai estar no final do vídeo. E eu tô com a pele toda pronta, sem selar aqui na região onde eu passo blushes. Então, eu vou usar em um lado, cada lado, um tom, pra gente ver como é que fica, depois eu vou terminar o vídeo com os dois tons da mesma cor, pra vocês verem realmente como é que fica com os dois tons. Vou começar com esse aqui, que é o Bali, ele é um tom de rosa, olha, ela diz que ele é bem suave, com a textura bem macia. Eu achei realmente suave a textura, só que eu não achei extremamente assim, não é macia, eu achei que fosse uma textura mais cremosa, mais molhadinha, igual a gente tá acostumada já com os produtos que tem, né, vindo do mercado nacional. Ele não, ele é bem seco, mas ele realmente é bem suave ao toque, ele é bem gostoso ao toque. E como vocês podem ver, realmente ele tem partículas bem brilhosas, ó. E tem cor, quando você olha assim, até você fica com um pouco de medo, receio da quantidade de cor. Porém, ele é um blush realmente que ela diz na descrição que você consegue construir camadas com ele. Ele pode ficar muito suave, e aí, quando ele fica muito suave, o que se ressalta nele é o glow, é o brilho, que eu sei que é um tipo de blush que agora tá muito em alta. E quando você faz mais camadas, fica um equilíbrio entre o brilho e a cor, tá? Quando eu aplicar, eu vou explicar melhor, acho que vocês vão conseguir entender. Vou mostrar aqui pra vocês como que é o swatch. Ó, saiu essa quantidade de produto, e meu dedo não ficou sujo, ó. Só aqui na beiradinha, mas ó, ele sai totalmente, ele não mancha o dedo, não. E ele é bem cintilante. Porém, realmente, a partícula dele é bem fina. Vou pegar esse pincel aqui, o meu, que eu mais gosto de usar com blush, o RT407 da Real Techniques, pra ser bem justa. Ó, vou pegar o produto assim, a quantidade que sai. Vou tentar passar pouco, tá, gente? Pra vocês verem com pouco, e depois eu vou fazer mais camada. Como minha pele não tá selada, ele vai pigmentar mais. Se você tem o costume de usar a pele já selada, é mais fácil esfumar, né? E mais fácil ficar mais suave, se você não gosta de um blush marcado. Vamos falar sobre aplicação. Ele aplica muito fácil. É assim, o que me surpreendeu mais é a facilidade de esfumar e de aplicar esse produto. Tá? Ele não tem trabalho nenhum em esfumar, ó. Ele não tá nada manchado, e eu não trabalhei nada esse produto. Que é bem diferente, por exemplo, dos blushes da Marissa Ad, em pó. Que eu gosto muito, inclusive. Mas são bem difíceis de esfumar, tá? Não são fáceis, não. Mas eu adoro eles. Mas em termos de comparação, que eu acho importante a gente comparar, né? Eu não conheço os outros blushes em pó da Bruna Tavares, pra poder comparar. Mas esse ele esfuma muito, muito fácil, ó. Não ficou nada manchado. Vocês conseguem ver o glow? Essa cor, ela tem um glow mais prateado, na minha opinião, tá? O que eu enxergo aqui é um glow um pouquinho mais prateado. Não são partículas de brilho, não, tá? Não tem partículas de brilho. É realmente uma cintilância. Que fica bem bonito na pele. Quanto a marcar textura. Ele marca normal textura, tá? Eu não tenho poros abertos, mas eu tenho textura já de idade. E ele marca normal, tá? Não acentua textura. Mas também, assim, não disfarça, tá? Não é o blush com acabamento mais bonito que eu tenho, não. Mas ele não acentua textura. Pela quantidade de glow, eu posso dizer até que é bem legal a questão da textura. Porque todo blush iluminado costuma marcar muito. Tudo que é cintilante, metalizado, costuma marcar mais, tá? E agora eu vou fazer uma camadinha mais forte pra vocês verem como é que ele fica. E como ela diz, ó, ele constrói camada mesmo. Agora eu fiquei bem, né, chineladinha. Mas é bom pra vocês terem uma noção da cor na real, né? Lembrando que eu sou, né, um pão de pele morena média, com fundo oliva, é um pouco amarelado. E é assim que ele fica. Peles pretas, provavelmente, vão conseguir usar, tá? Essa cor, porque você consegue construir bastante com ela, assim como a Bruna falou. Vou limpar meu pincel e vou testar do outro lado o outro tom, que é o Malibu. Esse, ele tem um tom, um brilho mais dourado. Não um tom prateado. Mas não é muito quente também não, tá? Nossa, veio muito no pincel. Ó, o brilho dele é mais intenso do que o Bale, na minha opinião, tá? Olha. E é um brilho bem bonito, né? Esse é um pouco mais quente o brilho dele. Um pouquinho mais dourado. Bem bonito. Vou limpar o meu pincel novamente, pra esfumar esse blush. Que aqui ele já ficou bem marcadinho. Vou até passar a esponjinha, com o resto de base, pra dar uma suavizada, pra vocês verem o tom mais suave. Porque eu sei que a maioria das pessoas não gosta desse blush mais marcado. Então, às vezes, acha que o produto não é bom, ou que o produto é muito intenso. E não, ele é um produto bem democrático. Dá pra trabalhar bem com ele. Vou diminuir aqui a intensidade. Pronto. Pronto. O suave dele, ele vai ficar assim no meu tom. Então, quem é mais branquinho que eu, tem que tomar um pouquinho de cuidado, pra não carregar demais, se não gostar de um blush muito marcado, tá? Mas quem tem um tom mais escuro que eu, né? As peles pretas, provavelmente vão conseguir usar. Vai ficar um blush mais discreto, mas vai conseguir usar. Eu não sei se vai acinzentar, né? Aí, depende do subtom. E vou agora passar ele um pouquinho mais intenso. Pronto. Esse aqui é um pouco mais quente, né? Apesar de parecer aqui, pra mim, que o brilho dele é mais prateado. E engraçado que aqui, você nem acha que ele vai brilhar tanto, quando você olha aqui. Mas, quando você passa assim, ó, no swatch, ele brilha muito, como vocês podem ver aí. Eu tô na luz natural, não tô na ring light. Qual a cor que vocês mais gostaram até agora? Essa paleta aqui, ó. A da Cinderela, da Vult, com a Disney, Princesas e Vilãs. A coleção que saiu aí, eu tenho até a resenha aqui completa, vou deixar pra vocês. Essa aqui, ó, é a paleta. Essas aqui são as cores. Sendo sincera, a primeira vez que eu vi as primeiras fotos, a primeira campanha da linha Bruna Tavares, eu achei que seriam produtos muito parecidos. Então, eu fiquei bem ansiosa pra que chegasse, porque essa paleta aqui tem sido o meu blush favorito dos últimos tempos, tá? E eu tenho bastante blush, porque é o item que eu mais gosto junto com sombra. Então, essa paleta é incrível, sabe? Quem não viu a resenha, veja aqui, porque realmente essa paleta é incrível. Então, eu achei que seria bem parecido. E essas aqui são as cores, olha. Aqui eu tenho as duas da Disney de cima, essas duas cores de cima aqui, ó, que não tem nome, então fica difícil pra eu falar pra vocês, essas duas, são essas duas do meio. Aqui tá a Bali, aliás, aqui tá a Malibu, desculpa, e aqui tá a Bali. Então, realmente, elas não são parecidas, tá? Elas lembram apenas, na verdade, a Bali e a Malibu aqui parecem mais uma com a outra do que entre as da Disney. A Disney bem mais fria, as da Bruna são tons mais quentes, tá? E são bem diferentes ao toque também. A da Bruna tem um toque mais suave, assim como ela descreve o produto. A da Disney é um toque mais poroso e ele é mais macio, você consegue afundar, o produto vem mais cremoso, sabe? Tanto que tem aqui, ó, o produto. Eu consigo ainda, vem fazendo swatch, ó. Ó, eu consigo espalhar esse swatch mais tempo, ele é mais cremoso. O da Bruna é bem seco e bem fininho. É um produto muito delicado, sabe? Ele é bem delicado. Então, vocês conseguem ver a diferença de cor? Vocês concordam que é bem diferente dos da Disney? Na minha opinião, é. Agora, os dois entre si também são bem parecidos, tá? Então, assim, eu achei que fossem parecer, mas na verdade, não. São produtos bem diferentes e tem suas qualidades, né? E tem suas particularidades. Agora, deixa eu passar aqui dos dois lados a mesma cor. Vamos ver se eu consigo transformar esse lado aqui no tom mais frio, no Malibu, que eu gostei mais. De forma geral, eu gostei muito dos dois, mas eu gosto mais de tons mais frios. Mais ou menos. Vou botar com um pouquinho do baile no lado do Malibu pra fazer essa misturinha. E claro, gente, que eu não sei, a marca não disse, pode ser usado nos olhos, mas provavelmente pode ser usado também. Deve ficar belíssimo, porque são tons bem cintilantes, bem bonitos, né? Então, é um produto que pode ser bastante versátil, até pra ser usado, de repente, como iluminador, em tons de pele mais pretas, né? Então, eu acho que é um produto que realmente eu gostei bastante e que vale a pena o investimento. Ele vem 5 gramas, não é muito, né? Mas blush costuma durar muito, né? Então, é um produto que eu acho que realmente vale a pena. O BT Mirro, eu também comprei. E, como eu disse, eu vou fazer uma resenha separado. Então, se vocês querem ver essa resenha, vou mostrar isso pra você, se inscreve que vai sair, provavelmente, até depois de amanhã. Comparando com o Diamond Bomb da Rihanna, How Many Carrots. Pra gente ver o quanto eles são parecidos, se realmente são parecidos. Vou fazer um swatch aqui, ó. Então, se inscreve pra não perder, me diz aí qual cor vocês mais gostaram, quais outras coisas que vocês querem comprar. Até o próximo vídeo, tchau! Tchau!